Vamos lá para ir para um lugar interessante. É um acordo com o meu pai de trabalho. Ah? Um trabalho? Vamos lá para o meu pai. O que é isso? Se você quiser, por favor. O que é isso? 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 MВデira Depois de ter uma vez E o um dos O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hummm... Oh? Hehe... É muito louco! Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi?